Volta com Cidade Alerta, Sergipe, a Polícia Civil prende em flagrante suspeito de porte legal de arma e posse de drogas em Propriá. A repórter Vitória Costa tem outros detalhes. Põe na cena. A equipe de plantão da Delegacia Regional de Propriá prendeu um homem suspeito da prática de porte legal de arma de fogo. Esse mesmo homem estaria em posse de entorpecentes. Segundo o que foi divulgado pela Polícia Civil, a equipe recebeu uma denúncia de forma anônima a respeito de um homem que estaria com uma arma e também em posse de drogas em uma região próxima à própria casa dele. A polícia, então, diante da denúncia, foi até o local para confirmar essa informação. E chegando lá, eles encontraram um revólver calibre .32 e também nove embalagens contendo maconha. De acordo ainda com as informações divulgadas pelo delegado Diego Declerc, ele que é responsável por esse caso, esse homem estaria amedrontando a população já há algum tempo. Isso porque, segundo as informações de populares, há dias atrás, ele teria efetuado disparos de arma de fogo em via pública. E isso teria assustado as pessoas ali da região. Diante do flagrante, ele foi encaminhado à delegacia do município.